Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Regionário do Sigma. Aqui quem vos fala é Carlos Ribeiro. E hoje vamos tratar de um assunto tanto quanto curioso e polêmico. Eu o considero polêmico, pelo menos. O livro ao qual eu vou me referir é um livro polêmico. E esse livro é o livro Brasil, Colônia de Banqueiros, de Gustavo Barroso, lançado em 1934. Vamos fazer uma abordagem a respeito desse livro, cerca desse livro. É um livro fabuloso. Pessoal que estuda sobre o nacionalismo, que é nacionalista, tanto do meio integralista quanto dos outros meios por aí, tecem grandes elogios nesse livro. O pessoal, na época, também, na década de 30, teceu vários elogios nesse livro, pois, de fato, é uma obra-prima do integralismo dos anos 30, sem sombra de dúvidas. Primeiramente, quero fazer as minhas considerações iniciais, não apenas a respeito do livro, mas, sobre a iniciativa, a iniciativa do podcast legionário do Sigma. Atualmente, se encontra, infelizmente, uma certa carência de canais que venham mostrar o integralismo na sua veracidade, pois nós encontramos muito mais veículos de comunicação que mostram o integralismo de uma maneira errada do que de uma maneira certa. Esses veículos de comunicação são de maioria, obviamente, de esquerda, de direita, liberais, comunistas, esses comunistas de internet que gostam de fazer a revolução dentro de casa, as cursos dos pais. Enfim, não vamos se aprofundar nisso, que nem vale a pena, mas há uma certa carência. E aqui eu vou citar, vou fazer uma propaganda de alguns canais importantíssimos para a compreensão do integralismo, na sua realidade, na sua veracidade. E, obviamente, quero deixar bem claro, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, eu sou uma pessoa bem leiga nisso, eu nunca fiz podcast, nunca gravei, não sei se a minha comunicação é boa ou ruim, mas tomando essa iniciativa, alguns companheiros meus me incentivaram, né? E aqui estou eu, vamos rezar para que tudo dê certo, para que essa iniciativa vá à frente, chegue a contribuir para com o integralismo e que dê bons frutos, né? Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Enfim, é que, primeiramente, também eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Justamente a esses companheiros que me apoiaram, apoiaram essa ideia, em especial, os companheiros aqui do Núcleo do Ceará, eu estou gravando esse podcast do Núcleo da Frente Integralista Brasileira, daqui do Ceará em atuação em Fortaleza, né? Quero agradecer aos companheiros em especial, o companheiro Gabriel Canguçu, de Minas Gerais, ele me ajudou muito, ao companheiro Jonas de Mesquita, também, do Rio Grande do Norte, ao companheiro Jonathan Uriberto, que é secretário de Doutrina e Estudos aqui da província, do Núcleo Provincial, e ao companheiro Gabriel Hofsets, também que é um conhecido meu já de algum tempo, são pessoas maravilhosas, se eu esquecer, assim, de citar algum outro nome, puxa, me perdoem, mas é porque é muita coisa mesmo, mas, de qualquer maneira, eu agradeço a todos vocês, vocês me ajudaram muito, enchi muito o saco de vocês, porque eu sou leggo, como eu disse, mas é isso daí, a gente faz tudo o que pode na medida do possível, tudo pelo bem do Brasil. Enfim, obviamente eu faço questão de propagar alguns canais comunicadores do integralismo, algumas semanas atrás, o companheiro Jonas de Mesquita, lá no Rio Grande do Norte, teve uma excelente iniciativa, junto com outros companheiros, de fazer também um podcast, eu posso dizer que eu estou me inspirando um pouco nos companheiros também, é o podcast, quem importa, já tem uns quatro episódios, se não me engano, episódios excelentes, traz assuntos sérios, mas com uma conversa, bem reverente, assim, convenhamos, o mundo está tão pesado, digamos assim, está tão pesado de vários assuntos, pandemia, coronavírus, muita gente morrendo, a gente tem que animar um pouco, convenhamos, o tempo está difícil, e, bem, o podcast é sensacional, eu estou gostando pelo menos, tem alguns companheiros que fazem uma autocrítica a respeito, eu pelo menos não tenho lá muito o que criticar, é uma iniciativa boa, não devemos ter medo de errar, o companheiro nosso da frente integralista já diz isso, e os companheiros estão indo super bem, eu super apoio a iniciativa deles, podcast que importa, acompanha todas as quintas-feiras, às 19h30 da noite, ainda porque tem esse podcast, acho que vocês não vão escutar o meu, pelo amor de Deus, é isso daí, bem, quero também, falar sobre o canal do companheiro Moisés Lima, que é o presidente da frente integralista brasileira, é um canal sensacional, tem assuntos seríssimos, de questão doutrinária, de questão nacional, ele aborda os assuntos, ele tem um domínio sobre o assunto, um domínio maravilhoso, eu sugiro que todos, acompanhem o canal do Moisés Lima, que é uma pessoa sensacional, tanto como pessoa, como líder, foi eleito agora como presidente da frente integralista brasileira, e está desempenhando um excelente trabalho, está desempenhando um excelente trabalho, assim como nosso companheiro, Vitor Barabui estava desempenhando um excelente trabalho nesses últimos anos, acompanhe o canal do Moisés Lima, acompanhe, é de lei, caso queira tirar dúvidas a respeito do integralismo, e se atualizar a respeito também, eu sugiro o site da frente integralista brasileira, é claro, eu não vou falar aquela série de W's, porque eu vou travar aqui, é um trava-língua, e eu posso passar vergonha, mas procure o site da FIB, eu vou colocar o link na descrição, para que não fique procurando, ter esse trabalho de procurar, o outro trabalho aqui de pegar os links, e colocar à disposição dos senhores, das senhoras ouvintes, certo? Caso queira adquirir um excelente livro a respeito do integralismo, eu sugiro também a loja da FIB, o site da frente integralista brasileira, já tem uma loja, está funcionando 100%, está sensacional, eu sugiro que adquira um livro, sempre é bom ter um livro físico em mãos, é melhor do que ter PDF, porque o PDF cansa a visão, pode até lhe prejudicar no futuro, então vale a pena adquirir um livro, o livro você vai ter ali na sua biblioteca particular, o livro vai ficar para a sua família ler, para os seus filhos lerem, quem não tem filho vai ter filho, então os seus filhos vão ler no futuro, vão perguntar, pai o que é isso? mãe o que é isso? e vai estar lá o livro, filho isso aqui é o integralismo, sugiro que leia, isso é muito bom, é assim que começa, e temos que preparar uma posteridade, uma geração futura, muito forte para levar essa luta à frente, a minha segunda recomendação, é a editora Nova Ofensiva, ela está se tornando um editor, mas tem lá o blog, o site Nova Ofensiva, e lá também tem livros, que estão sendo lançados, que são organizados pelo companheiro Ronan Matos, lá do Acre, é um companheiro também, que tem iniciativas maravilhosas, eu boto fé 100% nas iniciativas dele, tem muita coisa vindo por aí, muita coisa boa, não vou dar spoiler também, mas adquiram, vai estar por um preço popular, eu considero um preço barato dos livros, ele até me deu de presente, ele até vai aproveitar o momento, fazer um agradecimento, me deu de presente o livro Plínio Salgado Hoje, que infelizmente se esgotou, porque seria bom que tivesse mais, para a venda, mas eu creio que vai ter uma terceira remessa, acho que foi a segunda, mas eu creio que vai ter outras remessas de livro assim, e é um livro maravilhoso, um livro maravilhoso, eu agradeço pelo presente, é uma obra-prima do integralismo da nossa década, sem sobra de dúvidas, e também eu recomendo aqui, a iniciativa do companheiro aqui do núcleo do Ceará, ele faz parte do departamento de doutrina e estudos, é o companheiro Rodrigo Gonçalves, está fazendo um excelente trabalho, ele administrou uma página chamada Iconografia Integralista, quem não acompanha essa página, eu sugiro que a acompanhe, ele está fazendo um trabalho de pesquisa maravilhoso, imagens, relatos, que até então estavam desconhecidos pelo público, pelos companheiros e pelos curiosos do integralismo, está disponível na página Iconografia Integralista, acompanha essa página, curta, compartilhe os conteúdos, que é verdadeiramente sensacional, certo? Bem, a série de propaganda aqui acabou, eu acredito que não tem mais nada o que propagar, mas caso tenha o seu negócio integralista, mande aí que a gente propaga também, a gente ajuda nossos companheiros em sobre de dúvida, enfim, obviamente, logo introduzindo o tema, eu não poderia deixar de falar do Gustavo Barroso, vamos falar do livro dele, mas não poderia deixar de citá-lo, Gustavo Barroso, falar nisso, olha, é me esquecendo, tem sim algo que eu devo propagar também, que é a live, a live do grupo Padre Biapina, eles me entrevistaram, sobre a vida e a obra do Gustavo Barroso, quem gosta do tema, vai lá assistir, a live foi boa, o companheiro Jonathan Alberto, e o rapaz lá que administra o canal, o caro Rodolfo, eles me entrevistaram, foi uma live maravilhosa, muito leve, assunto muito bacana, vou deixar também o link aqui, a descrição vai estar cheia de link, tenho certeza, mas enfim, fazendo uma pequena introdução, uma breve introdução a respeito do Gustavo Barroso, Gustavo Barroso, eu vou falar mais para os curiosos, esse podcast vai ser para os cumpereiros, e cumpereiros integralistas, em sobre de dúvida, mas também vai ser para os leigos, aqueles que estão iniciando o estudo agora, até mesmo para os críticos, você que é de esquerda ou de direita, seja bem-vindo, mas coisas aqui vão ser expostas, a crítica vai ser bem-vinda, com certeza, mas critiquem com bases, mas critiquem com bases, porque se me criticarem, eu vou rebater com bases fortes, só para deixar claro, mas se você veio aqui para, só por curiosidade, também tem problema algum, se você veio aqui para criticar, o livro Brasil Colômbio de Banqueiros, ou o próprio Gustavo Barroso, ou o integralismo, ou a FIB, enfim, critique, mas tem embasamento bom, é o que eu recomendo, mas enfim, Gustavo Barroso, é uma riqueza para o integralismo e para o Brasil, sem sobra de dúvidas, Gustavo Barroso, ele nasceu aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, no dia 29 de dezembro de 1888, e morreu no dia 3 de dezembro de 1959, até então capital federal, que era o Rio de Janeiro, ele, o cara tinha muitas ocupações, e de fato era um gênio, é um gênio da nossa época, seus livros, infelizmente são muito perseguidos, mas o seu legado, ninguém pode apagar, ninguém tem a capacidade de apagar, tanto que ele atacou, aqueles que detêm, o poder do capital internacional, ele, ele, digamos que perseguiu, ferozmente, esses caras, em seus livros, em suas ideias, e tentaram, perder a parada, tentaram ferrar ele muitas vezes, mas ele, ele, ele é de uma grandiosidade, tão, né, é, esplêndida, tão maravilhosa, que ninguém conseguiu, apagar o legado desse cara, tanto que até hoje, quando se fala, o nome de Gustavo Barroso, aqueles que sabem o seu valor, tiram o chapéu, ele foi advogado, tinha até que escrever aqui, olha que eu, eu estudo há tempos, o Gustavo Barroso, eu, hoje eu não recordo, todas as suas, as suas atividades, e nem todo o seu nome, porque o nome dele, era muito extenso, né, ele foi, advogado, professor, museólogo, lembrando, deixando claro, ele, ele foi, o brasileiro, que criou o conceito, de museologia no Brasil, ah, mas não tinha museus do Brasil, antes do Gustavo Barroso? Tinha, tinha sim, mas, a questão assim, de catalogar, pesquisar com seriedade, né, é, criar um conceito, de reparos e cuidados, a peças históricas, foi o Gustavo Barroso, que idealizou, isso graças a seus tempos de infância, ele teve uma infância, a infância dele foi, pobre, foi difícil, ele teve uma infância saudável até, mais saudável do que a infância que temos hoje, que tivemos, que essa geração está tendo hoje, e ele, colecionava selos, e outras, velharias, né, e, ele pensava, um dia, né, é, colecionar, artefatos históricos, e ele, conseguiu criar, o conceito de museologia no Brasil, ele, no entanto, é o primeiro, o primeiro museólogo brasileiro, foi político, isso que é bem claro, foi político, contista, folclorista, cronista, ensaísta, e romancista brasileiro, repetindo, o homem era um gênio, né, enfim, para falar, do livro Brasil, colando de banqueiros, eu tenho que falar, quando ele, aderiu a, a ação integralista brasileira, né, enfim, e como ele conheceu, Plínio Salgado, os integralistas, e tudo mais, integralismo surgiu, no dia 7 de setembro, 7 não, 7 de setembro não, perdão, 7 de outubro, de 1932, né, e, assim, o Gustavo Barroso, nesse tempo, já tinha uma mentalidade nacionalista, né, não integralista, uma mentalidade nacionalista, patriota, né, ele era muito patriota, tanto que ele escreveu inúmeros livros, a respeito do exército brasileiro, ele escreveu, ele desenhou a mão e pintou a mão, o livro Uniformes do Exército Brasileiro, que hoje, se eu não me engano, tem a primeira, a primeira edição, lá, na Academia Militar das Agulhas Negras, né, e ele até hoje, apesar de ter batido de frente com muita coisa, até hoje ele é muito bem quisto, né, como disse, ninguém consegue tirar a grandiosidade desse homem, né, enfim, ele já tinha uma mentalidade nacionalista, e ele vai ouvir falar de uma tal ação integralista brasileira, o que é a ação integralista brasileira, vai se perguntar, né, o que é isso, né, e, numa ocasião, no Rio de Janeiro, se não me engano, se não foi no Rio de Janeiro, foi no Espírito Santo, ele vai assistir uma palestra de Plínio Salgado, a respeito do providencialismo, da, é, do livre-arbítrio, né, e se não me engano, do municipalismo também, né, se eu estiver errado, me perdoem, né, me corrigem, me corrigem nos comentários até, é, e, o Gustavo Barroso, ele perguntou se não tinha um, 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 da ação integralista, né, e, o Plínio Salgado perguntou quem ele era, e, no fundo da sala que estava tendo a palestra, veio, um rapaz e disse, este homem é Gustavo Barroso, presidente da Academia Brasileira de Letras, né, Plínio Salgado, né, ficou, pois bem, quando foi um tempo, um pouco tempo mais tarde, eles começaram com mais calma, né, é, Plínio Salgado mostrou que, o Brasil, não era as mil maravilhas que, alguns falavam, né, e assim, Plínio Salgado e o integralista, outro integralista também chamado Madeira de Freitas, que também bateu muito sobre a questão do judaísmo internacional, da maçonaria, é, do capitalismo internacional, enfim, ele pegou e, pois bem, Madeira de Freitas, eu fiz uma pequena pausa aqui, porque, a caneta tinha caído, enfim, bestira, é, e esses dois integralistas, né, Plínio Salgado e Madeira de Freitas, vão, é, mostrar, muito sobre comunismo, sobre a maçonaria, sobre, o judaísmo internacional, né, o sionismo, é, imperialismo norte-americano, e, e, uma, infinidade de, de assuntos, e a mentalidade do Gustavo Barroso vai se expandir, né, vai pegar, puxa, né, e aí, ele vai começar, eu sei que ele vai aderir à ação integralista, no início do ano de 1933, se não me engano, e nesse primeiro ano na ação integralista, logo nos primeiros meses, ele já vai fazer um livro chamado Integralismo em Marcha, né, um livro muito bom, tem a Biblioteca Nacionalista, fazendo outra propaganda aí, viu, Biblioteca Nacionalista é uma iniciativa maravilhosa, tem livros sobre integralismo, sobre outros assuntos nacionalistas aí, e lá tem esse livro, o Integralismo em Marcha, tem o livro Brasil Colônia de Banqueiros, tem a doutrina do Sigma do Plínio Salgado, leiam, tentem devorar esses livros, né, é, enfim, nesse período, né, 1933 a 1934, ele tinha acesso a, a, material histórico, né, ele já era diretor, é, do Museu Histórico Nacional, né, ele já era diretor, e ele fez um, um trabalho de pesquisa impecável, a respeito dos empréstimos, que fizemos, desde o primeiro ano da independência, até, até, aquele ano, né, 1933, 1934, por ali, e ele encontrou, muita, mas muita sujeira, nessas negociações feitas, né, ele vai pegar, eu não posso ficar calado, o engraçado, eu acho isso engraçado, vou até falar uma curiosidade aqui, sobre o livro, né, assim, um ano antes de surgir a Ação Integralista, ou seja, 1931, o Gustavo Barroso recebeu, o próprio barão de Rothschild, aqui no Brasil, é, o próprio barão de Rothschild, aqui no Brasil, e, e, assim, ele, ele fez a recepção, fez o discurso, na Academia Brasileira de Letras, em recepção, ao, barão de Rothschild, né, ele vai até, é, se retratar ao povo brasileiro, vai pedir perdão, por ter feito isso, pois na época, ele era ingênuo, sobre essa questão, das negociatas, da agiotagem internacional, praticada pelos banqueiros, lá de Londres, né, e de outras nações, e ele vai, assim, é, depois de descobrir, toda aquela trama, ele vai ficar, tão indignado, de um jeito, digamos assim, que, ele vai pensar em colocar o nome do livro, em Brasil, colônia de Rothschild, né, ou Rothschild, Rothschild, como queiram, assim, expressão, eu estou no Brasil, então, falo Rothschild mesmo, e pronto, enfim, o, só que depois, ele vai ver, não, não é justo, por um detalhe, não foi só os Rothschild, que espolhou o Brasil, né, né, mas foi outros banqueiros, como os Dylan Redd, que tem no livro, os banqueiros franceses também, né, então, eu decidi, para ficar algo mais amplo, aí, Brasil, Brasil, colônia de banqueiros, enfim, a crítica na época, vai ser excelente, a crítica vai, ser, excelente, em cima desse livro, é, muitos vão, criticar mal, pois, né, são, eram coniventes, com muita coisa errada na época, e muitos também, vão alojar bastante esse livro, tanto que esse livro, só para ter ideia, foi lançado em 1934, eu tenho uma terceira edição, aqui em mãos, ó, eu vou ser bem franco com vocês, não há nada melhor, do que você, do que você pegar, e comprar o livro da época, são, duas coisas, eu não vou falar a segunda coisa, mas, uma coisa que faz mal, mas é bom, e é o cheiro do livro velho, faz mal, porque é aquela poeira, de 80, 90 anos atrás, mas, é muito bom, é, é maravilhoso, sabe, eu creio que, a maioria dos foram, todo integralista, tem essa biblioteca particular, com livros, mais de 100 anos aí, eu não sei, mas, é, é muito bom, eu estou, eu estou com a terceira edição, desse livro em mãos, lançada em, 1935, esse livro, teve, foi tão requerido na época, que foi preciso, no espaço de um ano, fazer, se não me engano, seis edições, pois, foi assim, foi adquirido no mundo inteiro, se não me engano, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, foi para a França, foi para, várias nações, e, foi elogiado por muitos, e criticado mal, por muitos também, mas, enfim, não se pode agradar a todos, né, e se agradasse a todos, algo de errado, né, estava no ar, enfim, é, partindo, esse barulho, não sei se vai ser um barulho de papel, é porque eu fiz uma pequena cola aqui, né, para não me perder, pois bem, é, o livro, vai abordar, sobre os empréstimos, feitos, no período do império, no período da república, é, nos estados também, e nos municípios, e ele também vai escrever, ele vai escrever algumas outras histórias, uma história maravilhosa, tem nesse livro, uma história particular dele, é, é a parte, o Condor Prisioneiro, eu não vou poder ler, para não esticar muito, né, o ideal é que fique no máximo, é, uma hora esse podcast, mas, peguem o livro em pdf mesmo, e lê apenas essa parte, vocês vão compreender bem, do que ele vai se referir, é muito interessante, é muito bonito o que ele vai falar lá, eu separei alguns trechos, alguns até um pouco longos, eu peço perdão, caso você não, goste de escutar esses trechos, mas eu, eu, quero destacar eles aqui, porque é de suma importância, para a compreensão desse livro, eu li ele, três vezes, mas, ninguém é melhor para falar do assunto, do que o próprio Gustavo Barroso, né, eu vou apenas fazer uma análise, né, uma explanação sobre esse livro, mas, eu separei trechos aqui importantes, para que compreendessem, o que ele estava falando, né, e sugiro, integralistas ou não, parei para beber álcool aqui, enfim, integralistas ou não, leiam esse livro, que é muito bom, se você é integralista, leia esse livro, se você já leu, leia de novo, se você, não é integralista, é simpatizante, leia esse livro, se você é esquerdista, e está estudando isso aqui, por curiosidade, para mim criticar, ou causar aqui, leia, né, você deve, você deve buscar conhecimento, não é não, você é liberal, você é de direita, leia esse livro, cara, se você é anarquista, leia esse livro, enfim, é bom, leitura é bom, ler é bom, né, e ler livro de qualidade, é melhor ainda, e ler livro de Gustavo Barroso, é ainda muito melhor, né, então, fazendo até outra propaganda, para o próprio Gustavo Barroso, espero que ele goste disso, mas enfim, voltando ao assunto, é claro, eu não vou falar, sobre todos os empréstimos, porque, enfim, foi uma infinidade, vai ser, sobre os empréstimos, vai ser algo bem aleatório, mas primeiramente, para falar da questão dos empréstimos, eu vou explicar algo, né, muitas vezes, olha, não precisa ser boa em matemática, para compreender que houve, uma grande extorsão, né, um grande trabalho de adiotagem, por parte dos bancos, que é que se, penetraram no Brasil, né, eu sou péssimo em matemática, eu, no meu período, de liceu do Ceará, quando eu estive no liceu do Ceará, eu levei muita bomba, naquele liceu, em nota, 5, 6, 5, 6, 4,5, 3,5, porque era péssimo em matemática, mas, não precisa ser um gênio em matemática, para ver que, as, negociatas aqui, eram, de uma, sacanagem com o povo brasileiro, entendem? Então, assim, eu me recordo no liceu do Ceará, acho que era no terceiro ano, tem lá, falando sobre, juros compostos, juros simples e juros compostos, né, juros compostos, é, você faz um empréstimo, basicamente, vou tentar aqui explicar, da menor maneira possível, você faz um empréstimo, tem uma taxa a pagar, junto com o tempo, né, a taxa, o tempo, e o valor, isso tudo se soma, e se torna juros compostos, se alguém aqui é bom em matemática, estiver escutando isso, ou errei alguma coisa, me corrija, por favor, como eu disse, eu sou péssimo em matemática, mas, assim, eu estava estudando, eu estava lendo um livro pela segunda vez na época, e, esse livro me ajudou muito, para o que me pareça, porque, assim, eu peguei, me lembrei só das operações, do Brasil, com os bancos de Rothschild, eu peguei, eu escrevi até no caderno, não me recordo disso, escrevi até no caderno, no lugar de juros, assim, na parte da atividade, em vez de colocar juros compostos, eu colocava, aliás, perdão, eu colocava operação juros compostos, eu pegava e, não colocava isso, eu colocava operação Rothschild, porque era a mesma coisa, era a mesma coisa ali, não tinha nada o que mudar, era a mesma ladroagem, então, a operação juros compostos, ou, a operação Rothschild, seja como for, era isso que era se imposto, era colocado no Brasil, né, então, sobre a questão do, do Brasil colônia de banqueiros, assim, ele vai fazer um estudo sobre todos esses empréstimos, estudo minucioso, minucioso mesmo, e, esses, essa questão dos juros, né, vão cair, né, uma linguagem bem popular, uma gíria bem popular, lá vão cair de pau em cima da gente, é algo bem, é uma covardia, é algo muito injusto, os juros, chegavam a triplicar o valor, o valor real do empréstimo, né, e assim, os bancos de Londres, da França, e dos Estados Unidos, iam crescendo cada vez mais, pois bem, pois bem, sobre isso, é, sobre esses empréstimos, eu vou começar, ali, alguns trechos a respeito, né, como disse, ninguém melhor para falar do assunto, que o próprio Gustavo Barroso, e, logo no início, certo, eu abri o livro aqui, o cheiro, o cheiro de livro velho é maravilhoso, vocês não tem ideia disso, bem no, no início mesmo, antes do primeiro capítulo, vai ter, vai ter claro aqui, Trotsky e Rothschild marcam a amplitude das oscilações do espírito judaico, estes dois extremos abrangem toda a sociedade, toda a civilização do século XX, isso é uma opinião do judeu Kadmi, citada em León de Ponsis, no livro, é, as forças secretas da revolução, é porque é um nome que está em francês, eu sou péssimo em francês, é, lembrando que aqui, no livro, vai ter, algumas citações em francês, porque naquela época, década de 20, década de 10, 20 e 30, o francês era muito priorizado, né, só depois, durante o processo da segunda guerra, que o inglês vai se tornar um idioma, verdadeiramente mundial, né, mas enfim, é, aqui no, primeiro capítulo, os empréstimos da monarquia, de 1824 a 1889, é, aqui na primeira página, desse primeiro capítulo, vai ter aqui, em 1818, o viajante inglês, Henry Custer, depois de nos ter visitado e observado, escrevia que o Brasil mudara de metrópole, cessando de depender de Portugal, para se tornar colônia da Grã-Bretanha, continuando, o conceito era pesado, mas justo, e acrescentava outro, bebido no que ouvira, durante a sua estadia, o de que, no nosso país, só os ingleses podiam viver bem, continuando, o inglês, reinava mercantilmente, sobre a inércia portuguesa, afirma Oliveira Martins, no seu livro, História de Portugal, Reinaria portanto, consequentemente, sobre a então melhor colônia do reino, esse domínio vinha de longe, no tratado de 1703, como reconhecia o próprio Marquês de Pombal, numa carta, bem, continuando a outra página, um outro, um outro recorte aqui, que eu fiz, Livros de Portugal em 1822, não nos libertávamos da metrópole comercial inglesa, senão lá para 1834, pois até essa data, duraram os efeitos do tratado preferencial, e passamos a um julgo pior, fomos transformados em colônia da casa bancária judaica Rothschild, em colônia do supercapitalismo internacional, que não tem pátria, e como que obedece as leis secretas, de aniquilamento de todos os povos, pois bem, logo, bem de cara, eu devo até falar isso, o Gustavo Barroso, ele é um escritor, assim, que não tem papas na língua, não é que ele vai ser mais educado, ele tinha uma educação muito refinada, mas é que ele vai ser muito direto, vai ser muito seco, vai pegar e vai lá, ó, isso, 2 mais 2 é 4, e acabou, está entendendo? 2 mais 2 é 4 e pronto, ele vai ser, ele vai ser bem direto nisso, e é isso que eu gosto nele, ele é um escritor que não faz arrudeios, ele pega e diz na cara, ó, é isso, e pronto, ele mostrava provas, né, ele mostrava provas que estava certo, era um intelectual de mão cheia, sem sobra de dúvidas, continuando, né, ele vai até fazer questão, Gustavo Barroso vai fazer questão de colocar o poema de um, de incluir o poema de um integralista lá do Maranhão, na época, uma poesia, uma pequena poesia, em que deixa claro, assim, o seu indignamento a respeito do, da, como é, da tal independência, né, porque não tivemos uma independência total, né, tivemos, tivemos a nossa independência territorial, mas não tivemos a independência econômica e financeira, né, e passamos a uma colonização muito, mas muito pior mesmo, né, sem sobra de dúvidas, é, e é graças a colonização que o nosso país é atrasado há tanto tempo, né, vou ser curioso, que vai escutar esse podcast, está escutando esse podcast, e, fica se perguntando, nossa, como é que o nosso país está tão atrasado desse jeito, né, tudo tem uma origem, meu caro, e a origem, procure estudar, lá no primeiro ano da independência, os empréstimos que fizemos, você vai ver, em qual desgraça o nosso país, caiu naquele tempo, sabe, é algo, é algo sombrio demais, e é algo muito desonesto, né, aqui tem, aqui tem o, o poema, aqui, é, aqui vai falar sobre, a respeito do, aqui eu vou ler essa parte aqui, certo, entregamos-nos a esse povo, no início de nossa vida, ele se refere, aos banqueiros judeus, Rothschild, né, com o primeiro empréstimo, que fizemos no estrangeiro, logo após a independência, e que nos tirou, para nós, a independência, né, que havimos de fazer, pobres, sem recursos, pedimos dinheiro emprestado, nossos estadistas, seguiram o hábito da época, e como canta indignado, poeta, integralista maranhense, Manuel Sobrinho, numa ode ao 7 de setembro, e aqui nas palavras, no poema, de Manuel Sobrinho, E quando, para dar a nova pátria lento, se esperava, foi o grande desapontamento, que o Brasil, o instrumento agrícola, empunhasse, e ereto, da lavoura, a estrada palmilhasse, ele empunhava a sacola, o mar bravil afronta, e vai tomar lá fora, empréstimo sem conta, esquecendo, que tal esdrúxulo processo, era o óbito fatal, ao carro do progresso, assim temos passado, assim temos vivido, e hoje, que somos bem um débito vencido, nas finanças do mundo, e o corvo da insolência, fareja-nos, salvai, homens, a independência, que um dia, espada em punho, indômito, altaneiro, conquistou para nós, um príncipe estrangeiro, e que os nossos irmãos vendem, quanto desdouro, como a um traste qualquer, por um punhado de ouro, aqui, nossa, e é bonito, viu, se eu gaguejei, se eu gaguejar algum trecho, alguma coisa, me perdoem, porque o livro é de 1935, a autografia da época, não é a mesma de hoje, obviamente, eu vou, com certeza, eu vou travar um pouco aqui, eu peço perdão por isso, eu queria, né, estar aqui, 100%, pausa por uma agulha aqui, pois bem, é, a nova nação, deu-se ao nascer, de mãos atadas, ao capitalismo sem pátria, metido o pé, nas suas misteriosas engrenagens, o corpo do Brasil, haveria de um século, passar por entre as moendas, do engenho de fazer ouro, elas, espremiam, de seu pobre povo, o suor e sangue, e, continua, é, e depois de, assim, desorrado, sugado, espoliado, ainda, os literatos, em busca de, êxitos fáceis, viriam considerá-lo, inerte e preguiçoso, apelidá-lo, jeca tatu, e fazer, pervertidamente, o retrato do Brasil, ao brasileiro roubado, escravizado, brasileiros, não se, pejaram de caluniar, verdade, pura verdade, porque, se construiu uma imagem de Brasil, né, uma imagem de Brasil muito feia, que é o que? Ah, o Brasil, brasileiro, um preguiçoso, malandro, né, mas na maioria das vezes, mas isso não é verdade, isso é, perdoem, é uma, uma sacanagem, é uma, nossa, eu vou até parar aqui, eu fico nervoso, pois, olha, o nosso povo, derramou, como o próprio Barroso disse, suor e sangue pela pátria, e sabe o que é pior? É que, as nossas tradições, a nossa história não é reconhecida, e o pior ainda, é que se faz uma imagem, ruim do brasileiro, isso é o que, é o que, parte o coração de nós, integralistas, que queremos o bem do Brasil, e, e que sabemos a realidade do brasileiro, e do Brasil, desde suas origens, e a mídia, e alguns escritores vendidos, escrevem falácias, sobre o Brasil, sobre a brasileira, sobre o brasileiro, é um trabalho de rato, é um trabalho podre, é um trabalho amaldiçoado, na minha opinião, porque, vejamos, por exemplo, o homem do sertão, pegar aqui, o homem do sertão, por exemplo, é um, o povo do sertão, aliás, o povo do sertão, é um povo muito sofrido, eu nunca cheguei, eu vou só ver sério, eu nunca cheguei, aí no interior desses, que passa por secas, terríveis, mas, eu vejo a realidade, esse povo, eu leio sobre a realidade, desse povo, e, só da gente ler isso, a gente se sente muito mal, porque, ali é um povo, são famílias, são vidas, que morrem, de sede, quem, eu, graças a Deus, tenho que levantar as mãos para o céu, porque, eu nunca passei fome, nem sede, na minha vida, mas, eu fico me ajudando, quem passa por isso, e, saber que o nosso povo, poderia não passar por isso, poderia ser, um povo, né, que, vive dignamente, e, a gente sabe, que tudo isso, não é realidade, pois, é, os governos passados, digo, passados de muito tempo atrás mesmo, digamos que, de um século, um século e meio, foram, além de, corruptos, muitos, foram sugados, até o osso, pelas engrenagens, de fazer dinheiro, como o próprio Barroso, vai citar aqui, né, pelos banqueiros, pelos agiotas internacionais, isso, isso, é de partir o coração, né, nós que amamos o Brasil, ficamos, é um sofrimento, eu digo, até que é uma virtude integralista, aprenda a sofrer com o seu povo, só o sofrimento, coletivo, vai trazer a união, né, esses, eu vou ser bem sério, esses, eu peço até perdão, por estar fugindo um pouco do assunto, mas, esses, é, revolucionários de rede social, não sabem o que é isso, por quê? Porque na maioria das vezes, ele, pegar o revolucionário da esquerda aqui, na maioria das vezes, é de maior já, tem seus 30 anos, seus 25 anos, não quer ter filhos, né, chama o cachorrinho de filho, o gatinho de filho, isso é uma, temendo uma patifaria, não se envergonhice, é, vive fumando maconha, né, e dando uma de intelectual, ah, para o inferno, eu não tenho nada o que dizer a respeito disso, tá, acho que é uma tremenda, não se envergonhice, não se envergonhice, certo? É, e esse pessoal nunca que vai entender a realidade do brasileiro assim como integralista, porque integralista, na maioria das vezes, na totalidade, aliás, vai saber a realidade do seu povo, por quê? Porque ele vai estudar a respeito, e vai analisar a respeito, e vai lutar para mudar, nem que ele dê sua própria vida por isso, nem que ele dedique sua própria vida por isso, vamos nos inspirar no chefe, por exemplo, no chefe Plínio Salgado, né, O homem dedicou toda a sua vida exclusivamente ao serviço da pátria, muito antes do integralismo mesmo, escrevendo livros sensacionais, que refletem ao espírito de brasilidade, então, esses estados intelectuais de esquerda ou de direita, não compreendem a realidade do Brasil e do brasileiro, as misérias, a fome, e busca uma solução totalmente tosca para esses problemas, enfim, eu até peço perdão por ter dado essa crítica aqui, eu tinha que desabafar um pouco isso, digamos assim, porque de fato é revoltante, é revoltante, triste saber isso, vamos caminhar aqui, deixando claro que o primeiro empréstimo que o nosso país fez, foi um ano antes, um ano ou foi dois anos, peço até perdão pela dúvida, foi ou em 1823 ou em 1824, ainda quando estava terminando a Guerra da Independência, que os portugueses não queriam largar os, os portugueses de Portugal não queriam largar os, então, enfim, se tem algum português aí, me perdoe por tentar limitar os portugueses, eu gosto do português usitano, do idioma, acho bonito, mas enfim, o primeiro empréstimo que fizemos, foi no valor de 2 milhões de libras, aliás, 2 milhões e 450 mil libras, a juros de 5%, essa questão de porcentagem de juros, vai ser muito complicada, como eu disse, sou péssimo em matemática, tirei muita nota ruim em matemática, nem sei como passei em matemática, mas enfim, o fato é que os juros chegavam a ser extorsivos, chegavam ou não, eram extorsivos, certo? e a gente não tinha economia, como eu disse, tivemos a independência territorial, tivemos, tivemos, mas não tivemos a independência econômica, financeira, e para formarmos uma economia, digamos assim, e para colocar em ação planos para o Brasil, precisava-se o quê? de money, tutu, dinheiro, grana, né? E o que a gente fez? Era modo da época pedir empréstimos, né? Foi graças à família Rothschild, seus empréstimos, suas negociações, que interferiram na batalha de Waterloo, que foi a última batalha do Napoleão, interferindo de uma maneira, assim, eu considero, eu não sei nem o que falar a respeito da maneira como os Rothschild agiram naquela época, viu? Eu considero até engraçado, viu? Eles conseguiram manipular tudo a favor deles, por isso que eles cresceram tanto, eles ficaram riquíssimos, depois da batalha de Waterloo, né? E, assim, depois desse empréstimo, onde o nosso país foi vendido, né? Digamos assim, aos Rothschild, 2 milhões e 450 mil libras foi o nosso primeiro empréstimo. Cinco anos depois, estávamos fazendo empréstimos de 20 milhões para quitá-lo num prazo de 30 anos. Nesse prazo de 30 anos, com o valor do empréstimo, com o valor dos juros, e das comissões, das corretagens, e toda aquela tramóia, os 20 milhões chegavam a ridículos 60 milhões. nada. Eu vou dar um exemplo aqui do empréstimo, que tem vários empréstimos, eu peguei aqui um exemplo de um. Deixa eu ver aqui. Procurando empréstimos. Dá até o nome de um filme isso daqui. Procurando empréstimos. Operação Rothschild. As contas oficiais oferecem estes dados até 1.883. Pedimos um empréstimo de 400... 400 não, perdão. 44.444.000, né? E recebemos 70... Recebemos não. De juros pagos, aliás. Perdão pelos aqui, porque tem números aqui, que eu vou me enrolar, né? Mas enfim. De juros pagos foram 70.914.000. O custo total da operação ao longo do prazo, o tempo do pagamento, foi de 116.354.000. Agora, me diz uma coisa, pessoal. Como é que a gente pede 44.000 e paga 116? Né? Algo de errado não está certo. Isso fica bem óbvio, né? Tem alguma coisa podre fedendo aí, né? Porque está na cara isso daqui. O pior de tudo, além dos juros, era o prazo. Depois íamos pagando de uma maneira que... Ah, lembrando. Faço questão de lembrar isso daqui. Aliás, está até marcado. Quero um modo... Procurando aqui. tem muito... Eu tenho cuidado porque o livro é antigo. Eu tenho muito cuidado na hora de folhear ele. Pois... Uma página pode se desprender, pode rasgar. Eu... Meu Deus, um livro desse rasgar, meu coração se rasga também. Livro é maravilhoso. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver aqui. Vai se tratar de um artigo. Nossa, eu acho que eu não marquei, infelizmente, viu? Peço... Eu lamento, eu lamento. Ah, está aqui. Achei. Desculpe pelo atraso. Esse aqui é um artigo que deixa claro como eram feitos os empréstimos na época. Aqui, o... o Gustavo Barroso vai escrever. Vale a pena um rápido olhar ao contrato pelo qual até hoje os hot shoes são oficialmente nossos. Nossos agentes, continuando, agentes financeiros em Londres. Nossos agentes financeiros em Londres. foi assinado no dia 20 de junho de 1855 pelo nosso plenipotenciário conselheiro Sérgio Teixeira de Macedo. Enfim, todo brasileiro deve conhecer esse documento. Lendo, talvez, o rubor lhe suba as faces e resolva listar-se entre os camisas verdes para obter sua carta de alforria. O artigo 1 dá-lhes a exclusividade de receber quaisquer fundos do nosso governo para o pagamento de dividendos, salários e quaisquer outras despesas por conta do mesmo governo em letras, ouro em barra ou em pó, diamantes, dinheiro e mercadorias. Há de pagar os dividendos dos empréstimos brasileiros já contraídos ou a serem contraídos em Londres. Ele vai até deixar a nota embaixo. Quem duvidar, tome um livro histórico da dívida federal do senhor Jacó Cavalcante e leia o texto completo em inglês da página 98 a 100. Isso aqui é porque foi o que eu falei. Gustavo Barroso era bem direto. Como disse, 2 mais 2 é 4. Eu posso provar isso. Eu vou mostrar a prova aqui para vocês. Ele deixa bem claro aqui. Continuando, o artigo 2, o segundo artigo aqui desse documento. Encarrega-os de nossas compras. O terceiro, determina as comissões por esses serviços. 1% sobre o custo das mercadorias, navios e outros artigos comprados ou vendidos, não incluindo a corretagem. 1 quarto de por cento sobre vendas de ouro em barra ou em pó, não incluindo a corretagem. 1 quarto de por cento sobre a venda de diamantes, não incluindo a corretagem. 1 quarto de por cento sobre o recebimento e pagamento de letras. 1 quarto de por cento sobre quaisquer outros pagamentos que ainda não tenham comissão determinada. De 1 quarto de por cento a 1 por cento sobre os pagamentos realizados em virtude do contrato ou de qualquer outro que tenha de constar do passivo da conta corrente e figurem ser comissão no ativo. 1,5 por cento sobre o pagamento de dividendos dos empréstimos não contraídos com eles. 1 por cento sobre os empréstimos contraídos com eles. 1 quarto de por cento sobre o dinheiro entregue a outros para o pagamento de dividendos a seu cargo. 1 quarto de por cento estou cansando aqui de 1 quarto de por cento estou ficando chateado com isso. 1 quarto de por cento não incluindo a corretagem sobre as somas empregadas na compra de bônus para depósito ou amortização dos empréstimos. Pelo estupendo artigo 3º os agentes Rothschild na conta corrente com o nosso governo não poderão debitar os juros devidos aos descontos bancários no ativo e no passivo mas com uma diferença de 1,5 por cento em valor deles em favor deles aliás. Aqui tem outros quatro artigos vai ficar algo muito extenso mas enfim ora o governo deve sempre e eles fazem força para que eles sempre devam no caso os banqueiros faziam força colocava de goela abaixo os nossos governos passados para que cada vez fizéssemos mais empréstimos empréstimos com juros extorsivos a um prazo em que se debitava se devia se colocava no penhor o futuro o futuro da nação e seus e seus filhos os filhos da pátria e também para que a gente continuasse a fazer empréstimos para pagar outros empréstimos que venciam toda família tem suas dívidas eu creio que quem faz empréstimos tem cartão e é essa eu vejo isso de perto e assim compreende o que eu estou falando você faz empréstimos para pagar empréstimos para pagar dívida mas nunca aquele empréstimo vai servir verdadeiramente para a sua casa poucas vezes e da mesma maneira que o nosso país e continua a ser se faz empréstimos se fazem empréstimos negociações e esses empréstimos muitas vezes não vai para as obras obras públicas não vai para infraestrutura saúde e por aí vai aqui ele continua Gustavo Barroso no caso com uma sucuri destas enrolada ao pescoço o pobre povo brasileiro estrebucha lavado o corpo inteiro no suor da angústia o ventre palpitante de fome não vê a boa que está por baixo do queixo revoltado faminto torturado brande armas com os braços ainda livres o que me constringe pensa é a odiosa e corrupta monarquia ponha lá abaixo e vamos respirar faz a república e a angústia cresce de ano para ano maldita república nova revolução e nova república a angústia ainda é maior sempre maior o brasileiro aqui faz um apelo aliás né ó brasileiro meu brasileiro escuta esses regimes liberaloides não são a sucuri que te aperta e suga eles somente te entregam a sucuri a cobra grande está com o rabo enroscado em Londres e é ela quem vê quem vem há um século e pico quebrando os ossos né no dia em que não restar um só e fores o povo comunista de certos cavaleiros da esperança a jiboia azul judaica te engolirá de vez algum dia liberais e comunistas reflexos da mesma empresa capitalista te contarão a história que lês neste livro nunca é um integralista quem tem a coragem de rasgar o véu do templo do bezerro de ouro senhor do mundo de mostrar-te a causa real a causa mater de todas as tuas aflições e de dizerte não faz mais revoluções com R minúsculo brasileiro não se faz elas nada adiantam mudam constituições mudam homens mas não mudam os contratos com Londres esses é que é preciso rasgar quem te promete isso o integralismo anda vem vestir a camisa verde e fazer a revolução definitiva a revolução com R minúsculo pois bem é impactante é maravilhoso o livro isso fica bem claro é que vai ter a respeito dos empréstimos a respeito dos estados o podcast está chegando a quase uma hora talvez passe um pouco peço perdão pelo tamanho do tempo pelo tempo enfim é um livro sensacional na página 194 ele vai fazer ele vai fazer um último comentário neste capítulo remédio contra isso não se acha nas revoluções como a de 30 que mudam homens mas não mudam atitudes nem regimes nem ideias só a mocidade poderá fazer revolução com R maiúsculo a revolução mudança de pensamento a revolução a que nós integralistas nos referimos para deixar claro é a revolução primeiramente a revolução interior o próprio chefe Plínio Salgado deixava bem claro antes da reforma administrativa devemos fazer a reforma dos homens de caráter atitude de ideias para o combate de ideias não fazemos revolução jogando molotov por aí explodindo locais por aí nossa revolução é construtiva pois ela começa do homem para depois chegar ao estado a nação pois bem só a mocidade poderá fazer a revolução com R maiúsculo a revolução mudança de pensamento mudança de instituições mudança de rumos felizmente a opinião dos moços começa a sentir a sua necessidade ela repele o liberalismo que deu a argentários e governantes os meios de realizar as tramas sinistras de que resultaram a nossa escravização e a nossa corrupção ela deve também repelir o comunismo que a doutrina traiçoeira assoprada ao desespero das massas exploradas por esses mesmos judeus capitalistas e esses mesmos burgueses corruptos a fim de tirar ao proletário todos os seus esteios morais disciplina hierarquia família pátria e deus para escravizá-lo de vez ao mais grosseiro materialismo ela a mocidade começa a formar legiões de camisas verdes legiões de integralistas conscientes e convictos que lutarão até a morte pela salvação espiritual e material da grande pátria brasileira chegando a uma hora de podcast com chave de ouro Gustavo Barroso é sensacional e eu penso em trazer mais assuntos a respeito do Gustavo Barroso sem dúvida Gustavo Barroso dá um curso maravilhoso porém se algum dia eu fizer isso vai demorar porque eu preciso estudar muito mais ainda estudo apenas há três anos de maneira séria mas eu considero ainda pouco tempo para realizar tal coisa bebendo água aqui porque minha garganta está atinindo mas pois bem aqui no livro aliás no capítulo 6 que é o Condor Prisioneiro eu não vou ler esse capítulo obviamente pelo amor de Deus e nem me adentrar nele mas eu queria ler um trecho que o próprio Plínio Salgado aliás o próprio Gustavo Barroso vai colocar um trecho do livro A Voz do Oeste que é um livro que ainda vou ler vou adquirir ele é um livro maravilhoso o pessoal diz que é maravilhoso e por esse trecho é um trecho que me emociona muito certo ele é assim brasileiro brasileiro de todos os recantos onde pisaram os rudes sapatões dos sertanistas quando quiseres desanimar deita-te sobre a tua terra que escutarás um tropéu o retumbo desses passos nunca mais se extinguirá caminha também que as tuas pernas não fiquem mortas quando os passos dos que morreram ainda estrondam nos séculos porque do contrário serás mais morto do que os mortos que souberam viver intensamente e que já agora viverão sempre por todo o sempre isso é lindo e é uma lição para todos nós integralistas não sejamos mortos vivos sejamos homens de ação de estudo sejamos homens de combate para a nossa pátria para a nossa família e para servir acima de tudo a Deus continuando eu queria pois bem eu creio que as partes aqui que eu marquei pois bem que o Gustavo Barroso ele faz uma pequena pergunta para refletirmos para fechar com chave de ouro digamos assim abrevimos os comentários fazendo uma única pergunta haverá alguma coisa de valor que ainda não esteja hipotecada no Brasil é com esse com essa pergunta aliás é com essa pergunta do Gustavo Barroso que eu faço minhas considerações finais sobre esse livro que eu trouxe certo é um livro sensacional sensacional mesmo por tudo que nele está sem sombra de dúvidas traz um conteúdo impactante um conteúdo que todo brasileiro todo brasileiro sem sombra de dúvidas era para ter era uma realidade que todos deveriam saber mas aqueles que dominam o capital internacional aqueles que dominam as indústrias cinematográficas a mídia verdadeiramente tudo são os mesmos que emprestaram dinheiro ao Brasil em 1824 com o primeiro empréstimo no valor de 2.450.000 libras graças a esse valor somos a nação que é hoje uma nação com tudo para dar certo uma nação riquíssima eu digo sem medo de errar sem medo de errar que o nosso país é o país mais rico do mundo mais rico do mundo se você discorda tudo bem é minha opinião opinião de Carlos Ibeiro você tem a sua opinião e sinta-se à vontade tudo bem mas a minha opinião não apenas como integralista mas como brasileiro o Brasil é o país mais rico do mundo mas por que que somos um país tão atrasado eu vou lhe dizer uma coisa desde que fizemos essas negociações independência digamos assim tinha corrupção tinha esses empréstimos com juros sacanas com juros ladroeiros não sei se essa palavra existe mas vocês entenderam então o que aconteceu nosso país nosso povo foi sugado sem piedade durante quase dois séculos quase dois séculos né a nossa independência nunca tivemos de fato né a nossa independência um dia vai ser conquistada sim eu tenho fé eu tenho fé em Deus eu tenho esperança eu creio no Brasil eu creio no meu povo né eu já vi alguns nacionalistas entre aspas que diz ah o brasileiro é muito sei lá cara cara tu quer o que mano nosso povo é sacrificado há quase dois séculos tu não pode exigir tanta coisa assim né nosso trabalho primeiro de tudo é educar nosso povo nosso trabalho o trabalho do integralista do verdadeiro nacionalista nesse país é pegar um livro desse e destrinchar o máximo que puder para um leio né esse é o trabalho de nós camisas verdes esse é o trabalho do integralista todo dia dia e noite com esses compéritos aí que vão dormir quatro da manhã trabalhando trabalhando em projetos e esse é o homem do Brasil esse homem que se precisa no Brasil esse é o cidadão que se precisa no Brasil certo então é essa revolução que precisamos é a independência que precisamos não vamos fazer uma revolução tacando fogo bomba seja lá que diabos for num prédio né tem gente que diz ah tem que papocar mesmo tem ah sede LGBT sede do PT tem que tem que lascar o pau em cima não eu sou contra sabe por que tu pode papocar aquela merda daquela sede cara sem problema nenhum tu pode fugir para o interior para outro país né como aconteceu aí um tempo atrás enfim não vou entrar no invés da sede se não me interessa mas enfim tu pode fazer isso meu irmão agora vou te falar uma coisa certo do que vai adiantar vai ter uma sede ali tudo bem que tu papocou mas vai ter outras mil que tá fazendo merda por aí cara a revolução se dá pela educação é o conhecimento a educação é espada e escudo do integralista assim como do povo brasileiro queira ou não a revolução primeiro de tudo é educar nosso povo é mostrar um livro desse pegar um livro desse e falar com todo cuidado para o brasileiro e mostrar olha meu irmão ou minha irmã de pátria é por causa disto daqui que a gente tá sofrendo há tanto tempo né sede LGBT sede do PT do PCdoB de movimento esquerdista ou liberal vai ter cara vai ter minha cara vai ter meu amigo ouvinte meu amigo ouvinte vai ter sim e tu não vai poder papocar tudo não cara né tem gente que ah porque os integralistas não pegam arma e vai pra Brasília meter bala nos políticos meu irmão tu tem que ter realidade da situação meu cara você não pode fazer negócio desse não porque o povo tá alienado nosso povo passa por um processo secular de idiotalização o nosso povo não quer ler nosso povo não quer estudar raras as vezes pega um livro eu não eu não culpo o meu povo porque o nosso povo vive pra trabalho seja rico ou pobre negro ou branco né enfim vive pra trabalhar pra suar pra levar o pão pra casa chega cansado tu vai querer pegar um um livro de 300 200 páginas pra esse cara cansado ler nosso trabalho é educação trabalho educar o povo queira ou não se tu quer pegar e jogar pedra numa sede do PT ou numa sede de LGBT ou seja lá o que for né fazer um tal ato santo seja lá o que tu quiser cara meu irmão tu pode até fazer cara tu não vai mudar nada não porque noutra esquina vai ter outra sede fazendo besteira também tu não vai poder pegar e tacar fogo em tudo jogar pedra pichar fazer isso com lembração não vai poder fazer isso é até contra ética isso nosso trabalho para finalizar é educação é educar mil vezes se necessário né e se não for necessário é educar duas mil vezes e se não for necessário ainda que eduquemos umas dez mil mas esse é o trabalho do integralista lutar pelo bem do Brasil educar o nosso povo acima de tudo para que ele se liberte dessas amarras miseráveis que lhe colocaram lá no primeiro ano da independência né nosso imperador Dom Pedro segundo principalmente tinha grandes planos para o Brasil a transposição do Rio San Francisco era idealizada há muito tempo a abolição da escravatura também mas o que aconteceu forças ocultas não deixaram isso acontecer e essa é uma grande verdade é uma verdade mutável uma verdade mutável que ninguém pode negar ok então é isso companheiros esse foi o primeiro podcast do canal Legionário do Sigma primeiro podcast Legionário do Sigma fiquem com Deus é podcast tranquilo você pode você não precisa ficar com o celular diretão você pega o fone de ouvido coloca ele aí meu chapa ou minha irmã coloque ele no bolso coloque o fone de ouvido você pega pode jogar sinuca escutando meu podcast você pode jogar baralho escutando meu podcast você pode levar a reacasa escutando meu podcast você pode lavar as louças lavar as carças lavar as roupas aguar as plantas dar comida para o totó para o cachorrinho escutando meu podcast então contribua com essa iniciativa eu lhe agradeço muito agradeço a quem escutou aos ouvintes vocês estão me sentindo incentivando muito agradeço a todos fiquem com Deus tudo pelo integralismo tudo pelo bem do Brasil Anauê